Olá pessoal do YouTube, eu sou a Priscila, no vídeo de hoje estou aqui, então mais uma vez de volta com essa querida, fala oi gente, fala oi menina, ela não quer falar não gente, ela tá né, tímida e tal, quer falar não querida, fala oi com as pessoas, oi, fala oi, ela não quer não, enfim, vamos lá então continuar com a nossa série, tá, eu tô aqui na nossa casa, na nossa fortaleza, muito bonita, empolgante e bem louca, os cachorrinhos estão tudo por aqui, tomando banho de sol, né gente, é cara, tá muito branquinho, Enfim, vamos lá continuar e eu até coloquei uma anotação e na descrição do vídeo, né, que cara, depois que eu terminei de gravar, fechei o vídeo, já tava renderizando o vídeo, aí eu falei, não cara, eu vou cavucar por aquela parte ali pra ver se eu encontro uma saída e tal, né, aí vocês viram, né, eu coloquei lá e tal, explicando o que houve, porque mano, só era eu atravessar tipo o portal, sabe, não atravessar de vir pra esse mundo, atravessar pro outro lado assim, que tava a continuação do corredor Que coisa horrorosa, né, eu vou mostrar pra vocês, tá, vamos lá, espero que não tenha bicho lá, porque senão vai dar merda, vamos lá, só pra mostrar pra vocês, beleza, eu provavelmente nesse episódio não vou, ai, ó, deixa eu atravessar Foi esse lado que a gente tava, tá vendo, foi aqui, né, isso, ó, que a gente tá ouvindo mó de bicho, se eu atravessar o portal pra lá, ó, pra cá, tem a continuação, galera, muito burra, né, muito burra, cara, tipo, pura distração minha, foi distração mesmo de não ter prestado atenção, né, nas coisas e tal, e aqui tá esse bagulho bugado, sei lá, que bichinho que aconteceu Meu primo disse que tava bugado, eu disse, não, cara, isso aí não era pra acontecer não, bugou, né, cara, é preciso, né, enfim, vamos voltar lá pra casa então Não sei o porquê, bichiga esse bullying comigo, cara, eu tô bem triste Vamos lá, aí a gente tem algumas coisas pra fazer lá, tá, então, pra não ficar praticamente o mesmo tema, o mesmo vídeo, ó, em dois vídeos seguidos, que não fez nenhum sentido isso que eu falei agora A gente vai arrumar algumas coisas que a gente tem que arrumar lá, tá, é, fazer o golem lá, o nosso amiguinho de ferro, enfim, arrumou umas coisas lá, que eu já até fiz algumas coisas Eu vou mostrar pra vocês agora e vamos lá, cara, vamos indo aqui pelo deserto, andando e relaxando Cara, eu tava pensando até de fazer alguma proteção com isso aqui, sabe, porque os bichos não tomam dano, né, tomam dano, né, isso aqui Eu acho que é, cara, não tenho certeza disso, eu não lembro se realmente tô matando, enfim, vamos voltar, vai, querido, corre, beleza Vamos lá, então, ó, olha o que Priscila fez aqui, cara, eu fiz uma muralha, mano, não dá pra pular não, ó Eu ia colocar, tipo, tudo cercadinho, sabe, mas eu pensei, mano, uma coisa que eu tenho de sobra é pedra, então eu vou fazer uma muralhinha, né Deixa eu até quebrar aqui e colocar um, uma portinha aqui, ó, ó É, cara, ficou muito bonitinho, eu falei tudo errado, gaguejou Vamos colocar umas tochinhas por aqui, porque, né, eu não quero que fique nascendo bicho por aqui Então a gente colocou aqui e tal E teve uma pessoa que comentou assim, nossa, eu fico agoniada quando o Pris coloca uma tocha perto da outra Eu vou colocar uma aqui, pronto Vamos lá, cara, é brincadeira, tá, antes que, ah, desrespeito com os escritos Eu só tô brincando com os escritos Vamos lá, ó, colocar uma aqui, colocar outra aqui Ai, tá muito perto, eu vou ficar perto mesmo, cara, pra ter certeza que eu não vou ter problema, entendeu Aqui, uma perto da outra Enfim, vamos lá, ó, isso aqui não precisa, né Vou normalizar a tocha, cara, a gente tá pobre Sabe como é que é a vida aqui, né, deixa eu fechar aqui Querida, ó, preciso, é, do seu, da sua lã Ixi, velho, aqui deu, dá pra passar aqui? Dá não, então beleza Tem algumas falhazinhas ainda, tá, nessa muralha aqui Que eu vou ter que fazer, eu fiz agora há pouco, inclusive Eu vou ter que arrumar, né, eu vou arrumar e tal Mas eu cerquei tudo, cara, cerquei entre aspas, né Murei tudo, tá É, porque eu acho que aquele golem de ferro, ele foge, não foge? Se a gente não fizer isso, eu acho que foge, cara Então, na minha época ele fugia, ele ia embora Então, pra, né, pra evitar problemas, eu coloquei isso aí, tá É bom também que até os bichos não chegam perto, né Enfim, ó, vamos fazer logo essa molesta desse, desse cara aí Porque sabe como é que é, né Eu tô com ferro aqui? Nem tô, eu preciso do ferro e da abóbora, né Vamos pegar lá, tá aqui nesse baú de baixo Eu fiz outro baú aqui, porque esse aqui já encheu de pedra, de bagulho Ó que é pedra, que é coisa inútil Vamos pegar o ferro aqui Que é o que a gente mais tem, né E vamos pegar, ah, eu tô com a abóbora ali já Tá com o ferro aqui? Tá com o ferro não, né Enfim, vamos lá Vamos subir lá, que a gente faz ele e tal e tal, cara E deixa eu contar uma coisa pra vocês, né No episódio passado aí, que eu nem lembro qual foi Eita, já vai Eita, Giovana Já tá escurecendo O que é que eu fiz pra fazer esse carinha? Eu vim aqui e saí procurando ele aqui no menu Mas não é aqui Até vocês me falaram Priscila não precisa fazer assim Era uma lembrança que eu tinha, sabe Na minha cabeça era ali no menu, cara Foi erro de memória de Priscila Tá ficando velha, né Gente, velha é assim, cara Vamos lá, vamos fazer logo esse carinha Eu preciso fazer as barras de ferro Aqui não é de ouro Ó, deixa eu... Cadê, mano? Deixa eu achar onde fica Que eu não sei onde é Que faz as barras Acho que é aqui Vamos ver É aqui mesmo Tem que fazer, no caso Um, dois, três, quatro Cinco, né? Três assim do corpo dele E os bracinhos Eu acho que é Vamos ver Vamos fazer cinco aqui Ai, não dá mais o ferro Meu Deus Jura, gente Que é isso tudo E vamos ver aqui logo Olha, sempre tem bicho Sabe o que, né? Sabe como é que é Vamos fazer isso aqui Cadê? Vamos ver se dá Um Dois É, tem que fazer três, né, gente? Ou não? Deixa eu tentar fazer aqui Qualquer coisa a gente quebra E faz de novo Que eu nem lembro, assim A forma dele certinha Eu nem olhei na internet também Porque eu sou bem burra Poderia ter olhado, né, Priscila? Aqui, né? É aqui que coloca os braços dele, né, gente? Eu acho que é Acabou, foi Ah, não Tem dois Vamos ver Se vai Se não for, a gente vê Ah Foi, não Tem que ser mais um Jura, gente? Não é assim que faz? Eu acho que é assim Deixa eu ver Aê, gente Eu tinha que colocar Depois Teria que colocar Depois, né A cabeça dele E é isso mesmo, cara É, queridão Tudo certinho, amiguinho Fala oi pras pessoas Fala assim Oi, gente Eu gosto muito de vocês Nossa, cara Que mó educado Olha, mano Nossa, velho É lento, né? Eu queria fazer um de neve, gente Também, sabe? Pra deixar por aqui Porque eu achei ele bonitinho Né? Nossa, cara A gente tá muito protegido aqui, mano Tem um mó de cachorro Uma ovelha pelada ali Mostrando tudo E eu preciso tirar Como é o nome? A lã dessas ovelhas aqui Eu até aumentei isso aqui, ó O cercadinho deles Eu vou arrumar isso aí logo Nosso amiguinho Tá por aí, camulesta Deixa ele por aí A gente tem que plantar Um mó de coisa Tem muita coisa pra fazer, cara Ok? Essas coisinhas pequenas Pequenininhas A gente tem que fazer, né? De um jeito ou de outro Deixa eu pegar batata E cenoura Que eu vou plantar também Plantar Português Mandou abraço Bota isso pra ali Deixa eu ver o que é mais Que eu preciso O que é que eu preciso mais? Fazer o machado, cara A coisa que eu não tenho aqui Fazer logo um de De ferro, né? Beleza Que a galera fica louca, mano Quando eu faço com o picarei Eu tenho outra coisa A galera fica tudo irritada Cadê ele? Ele tá aqui Fica aí, amiguinho Falando com as amiguinhas aí As inimigas Eita, eu preciso fazer também Outro portãozinho, né? Ou não Tem um ali Eu quebro e boto aqui Eita, cara Se não a galera fica com a mulesta Deixa eu colocar Essa terra pra lá Pegar Cadê? 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 Portãozinho Pra aqui Vou botar aqui, ó Pra fechar Eu vou quebrar aqui Aí tem um portãozinho aqui Eu pego, entendeu? Não entendi, não Ah! Matei sem querer a ovelha Ai, que falta de respeito Passa, gente Bora, cara Agora ficou grande o bagulho aqui, ó Passa aí, vaquinha É, é o Epitinho Tudo bom? E a família? Tô com medo da bexiga De matar a pobre da ovelha, velho E agora, gente? Que eu não vou poder reproduzir elas Ah, tem duas Aí fica certo Gente, vocês fazem um barulho Que, olha Quebrar isso aqui Elas ficam arrudeando, velho Vocês são muito burras, hein? Beleza Tem muito bicho aqui já, cara Aumentar, né? Aumentei aí o espaço e tal Ó, ficou bonitinho, gente Eu vou ali fazer a plantação E já volto, tá? E eu vou Vai começar a baixaria de vocês aí, né? Não, vai fugir Fugiu Ai, cara Eu tinha aqui, mano Ô, galinha Vem cá, querida Fugiu, se ferrou Tem que colocar um portãozinho aqui, cara Me atrapalhei todo ali Beleza Vamos O que eu tô fazendo com isso aqui? Bota pra ali Eu preciso Cadê, cara? Machado Galinha Machado Aê Eu quebro aqui Ó Vocês tão vendo isso, gente? Tá virando festa, é? Ó o respeito Oxê Tá doidona, querida Vai virar Pronto Todo mundo vai virar churrasquinho Saiu, virou churrasquinho É assim, cara Comigo é na agressividade Vamos Logo aqui Cadê, cadê O machado Nossa, eu tô com mó de bagulho aqui Eu, hein Eu, hein Vamos Tirar isso aqui Essa bilancia, cara Eu Tá crescendo aqui, sabe? Então Eu vou deixar aí Ai Eu fiz bosta ali, gente Fui sem querer Vamos pegar essas bagulhas aqui Porque Eu vou Deixar, tipo Um lugar só pra trigo Um lugar só pras outras coisas Entendeu? Vamos fazer logo Esse bagulho aqui Que a gente tem que fazer mesmo E tal Porque eu quero andar de porquinho Quero fazer os porquinhos de Com o nome de cavalo Deixa eu tirar essa Pedra, cara Pedra é o que eu mais tenho Meu Deus Pronto Pegar as coisas aqui Os trigo Pra colocar logo As vaquinhas Pra reproduzir ali E as ovelhas Porque eu quero lã Eu preciso de lã Pra arrumar essa Bata-caverna Xinguiling aí Beleza Vamos fazer Obviamente Não nesse episódio, né Porque senão Não dá tempo, cara Vou colocar Trigo aqui Beleza Vamos pegar Vamos pegar a semente Eita Confusão da molesta Giovana Vamos colocar logo Tudo que a gente precisa Aqui, né Semente Cadê a cenoura Que eu vou plantar também Beleza Bora Colocar aqui, ó Ó Foi, foi, foi Foi E vamos embora Aí quando No próximo episódio A gente vai lá Pro nether Ai meu Deus do céu Eu já tô vendo Que vai dar uma Mera do caramba Aquele carinha Quase que me matou E sim Quando Eu terminei Não mostrando pra vocês Eu vou mostrar agora Quando eu matei aquele carinha Eu peguei tipo Um bastãozinho De De Ferro De ouro Foi de ouro Que eu não sei pra que serve aquilo Não faço ideia Deixa eu jogar isso aí Que não precisa E Aí eu preciso da ajuda de vocês, tá Eu vou mostrar pra vocês E eu peguei também É Tipo pozinho de ouro, sabe Não era nem O blocozinho, né O Sei lá, cara A barrinha Era aquele pozinho e tal Beleza, ó Eu vou Pegar logo esse daqui Tá pra aqui Vamos plantar esse daqui Que eu tirei sem querer Vamos plantar esse aqui Aqui eu vou colocar Só cenoura Vamos colocar um monte de cenoura aqui E tal Porque a gente já, né Pega mais Só cenoura aqui Opa, querida Seis de menos Colocar aqui Cenoura Eu quero andar com os porquinhos, cara Eu tô muito ansiosa pra andar com os porquinhos Agora eu posso trazer eles pra ali, né Vai ser bem legal Aqui eu vou deixar só pra melancia Beleza Já tá aqui, né, gente Então Eu tô com Nossa, eu tô com muita Tem muita semente de melancia aqui Que eu nem peguei Deixa eu tirar Essa terra Que eu não preciso Peguei a semente Não? Como assim, gente? Ah, cara Semente de abóbora Eu peguei também Giovana Deixa o pão Beleza Eu tenho muita comida Comida que não falta aqui Tem mais coisa aqui Vamos lá, ó Aqui tem abóbora E tem melancia, né Então Vamos colocar aqui Só melancia Só melancia Abóbora A gente coloca aqui Nesse outro lado Sai daí, querida Vamos colocar aqui Só abóbora Eu misturo tudo mesmo, tá? Então é assim mesmo A vida, cara Tô aprendendo agora A jogar Sabia nem jogar Vamos pegar aqui Aqui é abóbora Vamos colocar só as abóboras aqui Deixar esse corredor só pra ela E tal Ali tem abóbora também Depois eu arrumo, né? O que mais que eu preciso, gente? Só, né? Não, tinha batata, velho Ainda tinha batata A batata eu vou colocar aqui Eu vou colocar aqui, gente Vamos colocar aqui, ó Porque fica mais empolgante Bem louco É ficar bem na passagem, né? Mas é o jeito Vamos colocar aqui Tô fazendo isso tudo Ninho, mas eu nem tenho, acho Pra esse povo Ah, tem Batata tem muita Nossa senhora Vamos plantar tudo Aqui que der, gente Porque Eu já não morro de fome Mas Não vou ter que ficar Me preocupando com comida Porque no Minecraft Cara Uma vez eu tava jogando Assim, off e tal Acho que foi com o meu primo A gente tava tão preocupado Em pegar minério Que quase a gente morre de fome E ficava comendo, tipo Comida de Comida carne de zumbi Os bagulhos Nossa, velho Muito Nada a ver Colocar aqui a tochinha Vamos ver os locais Que tá escuro aqui A gente já coloca uns Tochinha Que eu não quero ver Baixaria aqui De monstros Beleza Ali tem que colocar, né? Vou colocar um no meio Aí também Dos bichinhos Aí Assim mesmo, cara Tudo desmantelado Depois é bom a gente fazer Uns postezinhos, né? Com aquele negocinho Que tem lá no Nether Eu vou fazer, cara Colocar um aqui, ó Pra ali Tá tudo iluminado E tu, querida? Já cresceu de novo, foi? Vamos então aqui À noite mesmo, cara Vamos fazer à noite Sou muito vida louca Tá bem com o golem Me protegendo O golem Sabe nem falar Deixa aí, ó É, cara Aqui tem que ser concentração Ó o silêncio, gente Tem um mói de ovo aqui Vamos pegar E vamos Reproduzir esses bichos aí Porque tá, olha Cadê? Vem, gente Festa! Só as vaquinhas Calma, calma Vou abaixar Vai, gente Ó Vixe, Maria Tuz, ovelha Vai logo, queridas Misericórdia É muita vaca Aqui não pode mais Aqui não pode mais Ó aí, ó Tem mais aqui, gente Tu pode, amiga Pode não, né? Tá bom, gente Tá bom Oxi Agora é a venda das galinhas Da pop das galinhas Ei, mano Eu vi uma ovelhazinha Passando ali É tão bonitinha, cara Eu queria colocar o nome Em todo mundo, sabe? Mas Eu vou ficar até amanhã É muito bicho Ó Vem cá, Creuza Ô, Creuza Toma Vai, tu Eu que bonitinho, mano Eu acho que tu bonitinho Cadê essa galinha? Ô, linda Vai lá Com tu Com tu Vai, gente Quero comida Essa aqui já foi o máximo Essa aqui também, eu acho E tu Já foi o máximo também? Como assim? Nossa, gente Eu pensei que eu era ilimitado Que coisa horrorosa Me enganaram no plano Eu contratei um plano enganoso É igual, tipo, o telefone Fala ilimitado por 100 anos Aí tu compra Tu falou Dois oi E não pode falar mais ilimitado, cara Não existe isso, senhor Você entendeu errado Ai, mano Vamos Colocar uma tochinha aqui também Ó Ô, mano Ele tá querendo fugir, gente Olha isso Como é que eu faço Pra jogar ele pra cá agora? Ele vai fugir E agora, gente? Eu não creio Que eu perdi esse cara, não Nossa, mano Ó Vamos fazer o seguinte, hein Eu vou ali dormir Porque tem um móide monstro Lá embaixo Eu vi já um creeper Aí eu volto Nossa, mano Se ele não tiver ali Eu vou ficar muito irritada, velho Como assim tem aquele erro ali Eu não vi Falta de respeito, cara Nossa, mano Depois eu faço outro, cara Eu sou muito vida louca, entendeu? Eu sou muito ostentação Eu não preciso dessas coisas Cadê ele? Como é que eu vou trazer Essa bexiga de volta? Eu não sei Se tem como eu trazer ele de volta Cadê ele? Tem um creeper ali Meu Deus Dois creepers Ele foi embora Gente Eu não acredito Porque eu gastei quatro Ai, tá ali Velho Tem um creeper ali Como é que eu vou? Mano Eu preciso arrumar aquilo ali, cara Que bosta, hein? Que merda, Priscila Jurando que tava tudo fechadinho, gente Ai, mano Esqueci daquela parte De subir mais um muro ali Ai, meu Deus Deixa eu colocar essa comida toda pra lá Se ele for embora Foi, mano Não posso fazer nada Eu não faço ideia Como é que eu trago ele de volta Não faço ideia Só tem uma paredinha aqui Tem ovo pra lá Frango eu deixo aqui Porque eu preciso Vamos fazer mais parede aqui Nossa, mano Eu tô traumatizada Na moral Vocês estão rindo muito Da minha cara agora, né? Nossa, velho Priscila jogando Dá nisso Beleza Agora dá pra fechar ali Tem que procurar Todas as falhas aqui Porque eu fui fazendo Fui olhando assim, mano Acho que aqui não passa não Acho que aqui não passa não Me tapiaram Aqui dá pra ele fugir? Dá também, gente Vou ter que Ai, caralho Vamos arrumar isso aqui, vai Vamos Subir aqui Sai, tochinha Subir aqui Não tá com a molesta agora, não Aquele bichinho sai fugindo, mano Eu te dei a vida Eu sou tua mãe Vamos fechar aqui Aqui Ah, gente Cadê ele? Tá ali O creeperzinho tá ali com ele? Ou ele foi embora? Foram embora, né? É, creeper Eu adoro vocês Só que não Como é que eu vou? Será que se eu sair empurrando ele pra cá Ele vem, gente? Deixa eu fechar logo essa parte aqui, né? Vou levantar tudinho, cara Eu quero nem saber Falta de respeito isso, gente Colocar aqui e foi Vou até levantar aqui também, sabe? Vai que, né? Acho que foi assim que esse bichiga passou Não é possível, cara Ô, amigão Volta! Volta pra ali Vai É, pra ali Anda Vai, mano Ah, véi Mali, olha Vai Ô, mano É pra tu me proteger Sim Vai andando Pra aqui, olha Pula aí, ó Olha isso, gente Ele é muito burro Eu tô com medo que Tem uns dois creepers por aqui, não foi? Deixa eu ver se estão por aqui Estão Vai, menino Eu não sei, cara Como é que eu faço esse Pra esse Será que eu bater nele ali? Vai ficar puto comigo? Eu não lembro se eu bater nele Ele vai querer me atacar Gente do céu Vai, mano É, galera Esse processo de empurrar ele Não deu certo, não, cara Que falta de respeito Nossa, gente Não sei Preciso da ajuda de vocês Me falem aí, tá? Porque Eu não faço ideia mesmo Como eu vou fazer isso aqui Ai, cara Que cagadinha, viu? Vamos Tentar arrumar logo isso tudo aqui Acho que aqui não dá pra pular, não Dá? Dá não Mas mesmo assim eu vou Fazer isso Será que tem alguma outra brecha por aqui? Brecha Sabe nem falar Vou tampar aqui Acho que aqui ele passa, hein? Tampar aqui Não tem como pular, não, né? Não tem não Aqui ele passa? Eu vou colocar um aqui Beleza Vou tampar aqui também Nossa, cara Sei não, viu? Sei não, viu? Eu vou tampar logo tudo, cara Porque, olha Você sabe, bexiga Eu vou ficar tentando em off Traz ele de volta pra cá, tá? Se eu não conseguir A gente faz outro, cara Nossa, mano Nenhum de carinha Quer ser meu amigo Eu achei isso ofensivo Demais, gente Eu vou, sei lá Tentar empurrar de novo aqui Um pouquinho pra ver Vamos ver se eu consigo Vai, mano Vai pra aqui, olha Pra aqui Cadê ele? Hein? Tu vai morrer afogado Ai, cara Até meus amiguinhos É burro Ó, mano Fica aí Fica aí, tô tomando banho Eu faço outro Não tem problema Me fale aí Talvez tenha até uma forma De trazer ele de volta Que eu não tô sabendo, né? Então Eu não vou nem fazer outro agora Me fale, tá? Porque eu tenho muito ferro Então eu faço outro Não tem problema, né? Mas eu fiquei bem triste, cara Eu não sei E dá pra fazer o bonequinho de neve aqui? Eu acho que dá, né? Eu não tenho ideia também Se dá pra fazer Porque a gente não tá morando na neve, né? Não sei se tem a ver isso também Enfim, cara Tá aí Nossa, mano Que episódio horroroso, né? Coisa horrorosa, viu? Sei, não Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Pra gente fazer aqui Cara Aqui Eu tenho que tirar quando tá assim Ai, mano Eu pulei aqui, foi Que jumenta Pronto Será que dá pra eu Ah Beleza Aqui dá pra pegar já? Acho que dá, né? Hihi Olha Fazer assim Vamos plantar, gente Dá pra plantar, não? Como é que eu faço? Eu peguei, cê, vinte Bicho Acho que eu tenho que fazer Deixa eu ver É, cara Faz assim Ah Priscila tá aprendendo agora Vocês tão sabendo, né? Ah Suspeitei Colocar aqui Sementezinha Vai, cara Pula aí, mano Da hora Beleza Tá bom, né, galera? É isso aí Então eu espero que vocês tenham gostado Vamos ver se é essa melancia Nossa, mano Melancia é muito chiquinique Eu pensei que era um negócio da hora Aff Muxi Enfim É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Beleza? Um episódio Simples, né? A gente tinha que arrumar essas coisas aqui e tal E no próximo episódio, então A gente Nossa, velho Eu vou ver se eu faço outro Olha Ai, mas eu tô traumatizada ainda É sério Eu vou ficar reclamando até o próximo episódio O próximo, próximo O cara ainda tá tomando banho Quer ver? Ele ainda tá tomando banho, gente Eu vou fechar isso aqui Porque ele vai voltar, não Isso aí não, viu? É isso, galera Tchau Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham curtido E dicas, é claro São muito bem-vindas E a gente se encontra, então No próximo vídeo Tchau Até o próximo vídeo Tchau